Pois é, Isael, e você está aí na Lagoa Maior, a gente está vendo esse letreiro com o nome de Três Lagoas. Gostaria que você falasse um pouquinho mais desse letreiro, onde que está instalado. E eu gostaria que o nosso cinegrafista Edson Carlos mostrasse melhor esse letreiro, pegasse uma posição um pouco melhor para a gente poder ver esse letreiro aí que foi instalado. Ontem muitas pessoas já fazendo foto aí no local. Onde que está instalado, Isael Espíndola, esse letreiro? Pois é, Ana, este letreiro aí com a hashtag Três Lagoas, eu amo Três Lagoas, foi instalado aqui na Lagoa Maior, bem de frente à Biblioteca Municipal Rosário Congro. E a intenção é essa mesmo, que as pessoas passem por aqui e registrem, façam as suas fotos e marquem a hashtag Três Lagoas para divulgar ainda mais o nosso município. Sabemos que a Lagoa Maior é o cartão postal da nossa cidade. É um local bastante agradável para a prática de exercício físico, para a caminhada. Inclusive, as pessoas aqui aproveitam também para fazer seu piquenique, tomar o seu tereré. E agora ganha esse letreiro, como outras cidades, viu, Ana? Que já tem esses letreiros dizendo o amor, né? Para comunicar nas redes sociais, avisar aí o amor que nós temos por nossa cidade. Então, foi instalado o letreiro aí, eu amo Três Lagoas. Esse letreiro que foi instalado aqui na Lagoa, bem de frente da Lagoa Maior... Bem de frente da Biblioteca Municipal Rosário Congro, viu, Ana? Então, está aí para você uma opção para este final de semana visitar a Lagoa, fazer a sua caminhada e, claro, fazer esse belo registro com o letreiro Eu Amo Três Lagoas. Ana? Ana? Ana?